Oi, eu sou esposa de marido do tetrapédico, meu nome é Mayra e nós fomos casados há oito anos. Não, eu não conheci o Eldor assim, ele se acidentou em um mergulho em água rasa, fraturou o pescoço e ficou sem movimento, os ombros pra baixo. Você pode se perguntar se eu pensei em me separar e seguir minha vida e a resposta é não. Eu não sabia como seria na verdade, não sabia como seria dali pra frente, eu só prometi pra ele que eu ia fazer o possível pra ele voltar a andar e que a gente ia superar tudo juntos. Passamos por muitas coisas nesses três anos, saímos da nossa casa, fomos morar de favor com a minha mãe, fechamos três lojas e mudamos uma de localização, passamos muito perrengue financeiro, vendemos tudo que tinha, carros, móveis, tudo pra correr atrás da recuperação do meu marido. A gente também teve que se reaprender enquanto casal e a gente tá se reaprendendo na verdade, a gente resolveu não forçar nada e deixar tudo fluir, sem pressão, sabe? O Helder foi sempre quem me incentivou, me encorajou a estar na internet e ele é a minha melhor parte, ele é forte, gentil, além de ser gato, né? Nós temos um filhinho também e é um desafio à nossa família, mas tudo isso só nos fortificou, aí estamos ainda mais juntos e dividimos isso com vocês na internet. Se você gostou da nossa família, nos siga pra mais vídeos. Beijo, fui!